MÚSICA 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 Aí, por exemplo, aqui no Albert Einstein, o Marte está a 4 graus do signo de Capricórnio, ok? Mas no Albert Einstein, aqui aparece o Marte sem signo. Porque esse mapa daqui a gente não está falando sobre os signos. Você pode pegar para facilitar e rabiscar nesse mapa, do que está escrito BC, os números que estão dentro. Ok? Só para, num primeiro momento, você não pensar que isso daqui tem a ver com signo. Porque, se você for ver, não é do 1 ou 12, por exemplo. Aparece duas vezes o 11 nesse mapa da direita do Albert Einstein. Então, não tem a ver exatamente com o signo nesse mapa da direita. Ok? Esse é o mapa das casas e esse é o mapa dos signos. E, em certo sentido, você poderia rabiscar as casas, que são o número de homens do Albert Einstein, mas não faz isso. Ok? Mas, para a gente saber o signo, tem que saber a sequência, qual é o 1, 2, 3, 4... Então, faz uma tabelinha aí do lado. 1 é Ares. 12 é Peixes. Desculpa, mas alguém não sabe mais sobre isso. Não, isso não é que seja. Isso fica tão grande, tá? Então, Ares, Touro, Gêmeos. Ares, Touro, Gêmeos, Câncer. Esses quatro formam o primeiro conjunto. Tá? E aí, se vocês quiserem ir aprendendo os símbolos também, Ares, Touro, Gêmeos e Câncer. Esse daqui forma um grupo. Você tá no terceiro ou no terceiro? Esse daqui ainda é signo. É. É. Tá? Esse daqui, respectivamente, no mapa de vocês, vai aparecer como 1, 2, 3 e 4. Ok? Aí, a gente tem Leão, tem Virgem, tem Libra e tem Escorpião. Isso daqui forma um outro grupo. Esse daqui vai aparecer com vocês como 5, 6, 7 e 8. Aí, a gente tem o terceiro grupo, que é Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Tá? Então, assim, a gente pode divulgar o que for, porque de outros é importante entender os detalhes, porque senão a boiação é geral. Tudo bem até aqui? Bom. Então, qual é o papel do ascendente? Amarrar o mapa de alguma forma. E a gente aqui tá amarrando da forma terrestre. O que significa que, quando você nasceu, aqui mais ou menos tá a superfície da Terra. Tá? A gente tá aqui. Ok? E aqui, em um certo sentido, tá passando os signos. Tá? Aí, aqui, por exemplo, tá no caso... Aqui tá o leste. Aqui tá o leste. Aqui tá o leste. No caso desse mapa que tá aqui, aqui tá o signo de gêmeos. A 15 graus. Então, o ascendente, é no momento onde você nasceu, pro leste, qual é o signo que tá ali? Tá? Tudo bem? Isso representa a casa 1. Ok? Tudo bem? No momento que você nasceu, pegasse você ali no lugar onde você nasceu, virasse pro leste e vesse qual constelação que tá no universo. Vai estar aquilo que tá marcado com o teu ascendente. Ok? E do outro lado, no oeste, vai estar a casa 7, que é o descendente. Ok? E eles estão a 180 graus de distância, por definição. 180? É. Tá? O descendente é casa o quê? 7. Tá? Então, no mapa que vocês estão vendo do Einstein aí, a casa 1 tá a 15 graus do signo de gêmeos, que é o 3. E o descendente tá a 15 graus do signo de sagitário, que é o 9. Ok? Até aqui? Bom. Então, basicamente, o que que isso faz? E quando você perguntasse um mapa, no geral vai aparecer isso. Tá? Qualquer coisa de outros vai aparecer. Ou esse formato, ou formato do sul, que por enquanto não cabe. Vamos aprender só um que já é suficiente de informação. Tá? Então, aqui tá o leste. Aqui tá o leste. Aqui tá o oeste. E, teoricamente, aqui tá o sul. E aqui tá o norte. Porque, a princípio, sendo no hemisfério norte, o Sol faz esse caminho daqui. E uma parte alta tá no sul. No hemisfério sul, é o contrário. Aqui tá o norte, em termos. Mas, por enquanto, o que a gente quer mais saber é que, de um lado tá o oeste. E, de outro lado, tá o oeste. Ok? Até aqui? Tão acompanhando? Se precisar levantar a mão, fica à vontade. Tá? Bom, então, existe um critério importante, que é... O teu ascendente fala, basicamente, sobre a tua estrutura física. Ele fala, de alguma forma, sobre a tua vida em geral. E ele fala muito sobre a tua saúde. Ele fala muito sobre esse corpo. Ok? Então, por exemplo, quando a gente tem dúvida se o ascendente da pessoa tá no 29 graus de leão ou se tá no zero grau de virgem, a gente olha pro corpo da pessoa. E o corpo da pessoa diz pra gente, em um certo sentido, qual é o ascendente. Ok? Então, a gente consegue, digamos assim, ter uma boa dose de discriminação em relação à aparência física em relação com o ascendente. Tá? Isso, às vezes, é muito importante, porque tem muito ascendente que cai em 29, 1 grau. E você tem que ter certeza que é o ascendente, porque isso faz muita diferença. Tá? E, de alguma forma... Nem é só isso, porque, às vezes, o registro da pessoa não é o registro energético da pessoa. O relógio... A gente tem uma forma de assim... Se você nasceu num horário tal, na data tal, alguma coisa aconteceu importante na tua vida. Aí você pergunta pro professor, aconteceu? Ela fala, aconteceu. Se isso aconteceu, a gente vai acertando o que a gente chama de retificar o normal. A gente pouco importa qual é a hora que você nasceu, de fato. A gente vê qual é a hora que a tua vida faz sentido. O de outros, ele tem como uma forma de ver o mapa da pessoa através da mão também, da palma. Então, o que a gente chama de leitura de mão vem desse conhecimento também. que a gente conhece através dos ciganos, mas é muito viável você, digamos assim, dizer a hora que a pessoa nasceu, no certo sentido, a partir da palma da mão dela. Porque isso tá imprinted, tá? É impresso na nossa mão também. Ok? Até aqui? Tá? Então, por que que o ascendente é importante? Porque ela diz da tua estrutura física, ela diz da tua saúde em geral. Ela diz como você vai encarar a vida de uma forma geral. Informação importante. Casa é o que acontece na tua vida. Signo é como você percebe aquilo que tá acontecendo na tua vida. Tá? Então, a casa, ela é terrestre. Terrestre no sentido de que aquilo ali acontece. Onde é que ter filho é uma coisa que acontece na tua vida? Agora, como você se relaciona com o filho é o signo. Tá? Então, o signo é mais psíquico. Ok? Enquanto a casa é o que acontece na tua vida, o signo é como você se relaciona com isso. Psíquico. Então, por exemplo, ter filhos é uma coisa que aparece na casa 5. Aí a gente vê qual astro que tá ali, um monte de coisa. Agora, como você se relaciona com ter filhos? Se for touro aqui, vai ser completamente diferente. Se for leão, se for não sei o que, etc. Então, é como uma pessoa vivencia o subjetivo ao psíquico. O que que acontece é a casa. E a casa, pra gente, é basicamente esse número que tá escrito em romano. Então, no Albert Einstein, a casa 1 tá a 15 graus do signo de gêmeos. E a casa 2 tá a 12 graus do signo de câncer. A casa 3 tá a 29 graus do signo de câncer. Ok? Então, por exemplo, a casa 3, que teoricamente é esse quadrado daqui, nesse mapa tá um pouco torto. Então, é por isso que a gente tem que ter dois mapas. O mapa dos signos e o mapa das casas. Ok? Porque senão a gente acha que tá numa casa, o negócio não tá. Ok? Então, esse mapa representa onde os astros estão em relação às casas. Esse mapa representa onde os astros estão em relação aos signos. E vocês vão ver nos que vocês estão olhando aí. Que tem alguns casos onde um astro tá num lugar no mapa e outro lugar no outro. Ok? Tudo bem até aqui? Bom. Então, podemos dar um passo adiante. Estamos vivos. Bom. Agora é importante a gente entender quatro diferentes elementos que existem dentro da perspectiva védica da vida. Existe o elemento fogo, que, em termos de signos, aparecem através de ares, de leão, de sagitário, entre aspas pita. Ou seja, transformação. Tudo o que a gente viu na fogueira ontem, esses signos têm afinidade com o princípio do fogo, de queimar, de subir, de transformar. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Amém.